Nesses últimos dias, as tensões entre Brasil e França têm aumentado. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o presidente da França, Emmanuel Macron, têm trocado fartas pelas redes sociais. Tudo começou quando Macron criticou Bolsonaro pela situação da Amazônia e o chamou de mentiroso. As coisas só pioraram quando um seguidor de Bolsonaro postou uma foto nas redes sociais dos presidentes acompanhados de suas esposas, com a seguinte pergunta. Entende agora por que Macron persegue Bolsonaro? É inveja, presidente, do Macron, pode crer. Bolsonaro ainda respondeu. Não humilha, cara. O presidente da França não gostou nada desse comentário. Bolsonaro ainda respondeu pelo Twitter. Não podemos aceitar que um presidente, Macron, espalhe ataques descabidos e gravados. gratuitos à Amazônia, que disfarça suas intenções atrás da ideia de uma aliança dos países do G7 para salvar a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou terra de ninguém. Lembrando que os casais presidenciais, tanto brasileiro como francês, têm em comum a diferença de idade. Sendo a esposa de Macron 25 anos mais velha que o seu marido, enquanto ela tem 66 anos, ele tem 41. A esposa de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, com 37 anos, é 27 anos mais nova que Jair Bolsonaro, que tem 64 anos. E é isso aí, se gostou do vídeo, deixe seu gostei aí, favorita o vídeo, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo, deixe um comentário se quiser e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho